Durante o mês de julho, 9 das 10 unidades do sistema de restaurantes universitários deverão fechar por períodos que variam de 14 a 25 dias, de acordo com as aulas de cada campus. Em Toledo, o restaurante não fecha, mas servirá apenas almoço do dia 7 de julho até o dia 21. Em Matinhos e Centro de Estudos do Mar, os restaurantes funcionam normalmente até 19 de julho. Do dia 20 até o dia 4 de agosto permanecem fechados. O RU Central, em Curitiba, terá o menor período de paralisação do funcionamento, 14 dias ao todo. A unidade fecha as portas de 8 a 21 de julho. Nas demais unidades do restaurante, tanto de Curitiba como do interior, o funcionamento será interrompido por 25 dias, de 11 de julho a 4 de agosto. Mais informações no site www.pra.ufpr.br